Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre um jogador que poderia ser muito interessante para o Palmeiras, para outras equipes de futebol brasileiro também, mas notadamente para o Palmeiras que precisa neste momento de um centroavante. Tem feito algumas ações na busca de um camisa 9. Essas ações até agora não responderam pela contratação de nenhum desses jogadores. Tati Castexano sempre foi um dos mais próximos a outros nomes bem interessantes que poderiam pintar no verdão para fertilizar esse jogo da equipe do Palmeiras dirigida pelo Abel. Esse jogo que apresentou suas credenciais na Supercopa Kia diante do Flamengo, credenciais de uma equipe que pretende sim, que postula certamente ser uma das grandes conquistadoras de títulos no futebol sul-americano, brasileiro e sul-americano nesta temporada de 2020, assim como foi em 2021, assim como foi também na temporada de 2020. Então esse Palmeiras ainda não tem esse camisa 9. A gente vê um certo vacilo aí da direção do Verdão na busca desses reforços que são cobrados aí pelo técnico, inclusive publicamente. Se há algo que a direção do Palmeiras hoje precisa fazer em relação ao técnico Abel Ferreira, é entregar para o técnico alguns reforços que ele está pedindo, né? Porque certamente ele merece esse agrado, esse carinho da parte da direção do Verdão. Ele também já sinalizou de alguma maneira que talvez em alguns momentos não vá priorizar tantos jogadores da base aí, porque ele quer, ele acha que precisa de alguns reforços e um desses reforços para ele é um jogador de centro de campo. O centroavante nesse caso, na minha opinião, para o Abel Ferreira, é um jogador até mais importante do que um camisa 10. Na cabeça dele, pensando como o Abel Ferreira, olhando para o link do Palmeiras, para a equipe do Palmeiras, acho até que um camisa 10 talvez seja até mais importante neste momento do que um centroavante. Mas ele imagina, ele acha que, muito provavelmente, ele considera que um centroavante seja mais importante hoje até do que um jogador de centro de campo. A gente viu, por exemplo, a promoção do Newton William, ele acabou jogando uma partida, uma partida que seja, a gente não viu, contudo. Um Pedro Lima, um Cancelling e outros jogadores que são 10 ali no Palmeiras, recebendo nenhuma oportunidade no elenco principal. Ou seja, na cabeça do Abel, um 9 ali é até mais importante do que o 10. Bom, e há vários nomes aparecendo aí no mercado, um outro nome que o Palmeiras foi atrás, pelo menos especulou-se o nome de um outro jogador no Palmeiras. Sim, teve tentativa por um outro jogador, como, por exemplo, o argentino que atua na Major League Soccer, o Castexanos. Mas existe um jogador que está pintando no mercado, que está livre no mercado e poderia ser um jogador muito útil, muito interessante para o Palmeiras, que é o Harold Preciado. Harold Preciado é um jogador colombiano, neste momento está com 26 anos, ele é da canteira do Deportivo Cali. Deportivo Cali é um clube que faz com que o jogador, quando sai da sua canteira, saia muito maduro, muito pronto para encarar qualquer desafio. Deportivo Cali, por exemplo, é o clube que revelou, por exemplo, jogadores como Rames Rodrigues e muitos outros atletas aí, que hoje conhecidos do futebol colombiano. Ele tem toda a sua trajetória ali praticamente em quatro clubes, ele começa no Cali em 2013, depois ele é emprestado para o Jaguáres de Córdoba, uma equipe pequena ali da Colômbia. E ele faz também um trabalho muito interessante no Jaguáres, acaba voltando depois, em 2015 para o Cali, fica em 2015 e 16 ali, até o final de 2016 no Deportivo Cali, depois ele vai para o Shenzhen da China. Ou seja, ele tem participação, praticamente ele tem passagem por três clubes apenas, a vida dele foi sobretudo no Cali, ele respirou muito no Deportivo Cali, ele chega como criança no Deportivo Cali. Ele recebe treinamentos para ser um camisa 9 moderno, um camisa 9 que saiba jogar dentro da área, um camisa 9 também que saiba jogar pelo lado do campo. Ele costuma jogar muito bem, também pelo lado esquerdo do campo. Ele consegue ser, inclusive, um segundo atacante, se preciso for. Ele consegue trabalhar como segundo atacante, se associando muito bem e fazendo assistências para os jogadores, não somente para o centroavante, mas também para jogadores do meio de campo, que lá no setor de ataque, na fase ofensiva, acabam participando ali como se fossem atacantes. Ele sabe fazer esse trabalho muito bem fora da área, ele sabe jogar muito bem pelo setor esquerdo, mas ele é, sobretudo, um camisa 9 que sabe trabalhar muito bem como centroavante fixo também. Ou seja, nesse sentido, ele é um centroavante muito interessante. Por quê? Porque o centroavante, o camisa 9 que o Abel mais deseja, provavelmente, seja esse cara que gosta de trabalhar centralizado, trabalhando muito bem o pivô, saiba fazer o pivô, saiba ser notável dentro da área. E ele sabe fazer tudo isso. O área do preciário sabe fazer tudo isso, assim como sabe também, caso necessário seja, atuar fora da área, até mesmo como um segundo atacante. Ou seja, um jogador que oferece possibilidades para o Palmeiras. E é interessante que o jogador possa oferecer possibilidades. Vamos lá. Por quê? Porque imaginemos, por exemplo, que o técnico, por algum motivo, receba uma proposta e saia do Palmeiras. Aí chega o novo técnico. Esse novo técnico, ele pode perfeitamente desejar que os seus jogadores sejam mais dinâmicos, que saibam trabalhar fora da área. Por exemplo, os atacantes saibam trabalhar fora da área, que o 9 não seja aquele cara fixo e tudo mais. Então, quando se contrata um jogador que seja apenas um centroavante fixo, por exemplo, esse novo técnico pode não curtir tanto esse atacante. Então, é importante que o jogador ofereça um pouco mais, que ele não seja apenas um centroavante fixo. Que ele seja, sobretudo, um centroavante de área, mas que também saiba trabalhar fora da área. O preciado oferece essas possibilidades para o Palmeiras atual do Abel Ferreira. E também, até mesmo, para um possível Palmeiras de um outro técnico, que em algum momento venha a substituir o técnico português. Ele tem uma média de gols aí, na minha opinião, muito alta. Essa média está por volta de um pouco mais, um pouco acima de 0,5 gol por partida. Um pouco acima, a gente acaba vendo nos números que é um número arredondado de 0,5, ou seja, meio gol por partida. Mas é curioso notar que, em alguns momentos decisivos, ele teve quase a média de um gol por partida. Essa equipe, por exemplo, do Shenzhen, em muitos momentos não foi uma equipe que trabalhou muito o jogo para que o Haroldo Preciado recebesse a bola e fizesse os gols. Então, ele teve, sim, em alguns momentos dificuldade. Em 2018, 2019 também, não teve boas temporadas e isto abaixou demais a sua média. Não teve boas temporadas por causa de lesão, alguns problemas familiares também. Então, ele não entrou muito em campo ou, quando entrou, entrou parcialmente nas partidas. E, além disso, quando entrava nas partidas, ele trabalhou, aí sim, muito como um segundo atacante, como um cara que trabalhava ali, se associando aos atacantes, participando mais coletivamente da partida, recebendo mais um jogo que era criado para que ele finalizasse, trabalhando mais como um cara que construía, que ajudava na construção. Mas, sobretudo, 2018, 2019 e 2020 foram anos em que ele não atuou muito porque teve lesões e teve também alguns problemas particulares, notadamente nesse caso, em 2020. Alguns problemas particulares também, familiares. Então, ele atuou menos e isso abaixou muito a sua média de gol. Não fosse por isso, a média de gol dele seria em torno de 0,7 gol por jogo, que é uma média bastante considerável. É um centroavante muito interessante, um centroavante muito refinado, um centroavante que tem aquelas habilidades técnicas muito bem terminadas, muito bem calibradas, sabe arrematar muito bem, sabe cabecear muito bem. É bom no jogo aéreo, na disputa aérea tem só 1,82m, mas é muito bom no jogo aéreo. Porque uma das coisas que ele treinou bastante lá na canteira, no Deportivo Cali, foi essa questão da impulsão, a impulsão e o pivô. Eles trabalhavam muito isso na época, na canteira do Deportivo Cali. E o Presteiro foi um cara que viveu muito esse tipo de treinamento. Trabalhar como um pivô, um centroavante que saiba fazer o pivô e também um centroavante que saiba ter impulsão dentro da área. Embora tenha apenas 1,82m, ele é muito bom no jogo aéreo ofensivo também. Ele é um jogador que pode também ser habitar facilmente no Brasil, porque ele tem uma cabeça muito boa, ele é muito maduro e ele quer voltar para a América do Sul. Antes de ir para a China, houve um clube aqui no Brasil que tentou, a contratação desse jogador não é que tentou, fez uma sondagem para esse jogador. Lá na Colômbia isso se espalhou como uma possível transferência. E naquele momento ele até manifestou vontade sim de jogar no Brasil. Ele queria sair, se fosse sair da Colômbia, jogar preferencialmente na América do Sul do que na China, por exemplo. Só que chega a proposta da China e não do Brasil ou de outra equipe aqui sul-americana. Então certamente ele manifesta assim a vontade de voltar. Ele já deixou claro que ele não vai negociar. Não, ele já deixou claro e já não renovou com a equipe do Shenzhen. E isso acontece entre outras coisas porque ele quer voltar para a América do Sul. Ele não quer ficar tão distante assim da sua família. E quando eu falo América do Sul, realmente não é Colômbia. É América do Sul mesmo. Pode ser qualquer país aqui que ofereça para ele uma boa condição de trabalho. Porque aqui não está longe da Colômbia. É um voo simples e rápido. O faz se conectar com sua família, caso seja necessário. Ele precisa, ele quer voltar para a América do Sul. Ele gosta inclusive da possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Sempre demonstrou isso. Então seria muito interessante. Isso facilitaria também a adaptação do preciado numa equipe brasileira. E essa equipe poderia perfeitamente ser o Palmeiras. Então é um nome que está livre no mercado. Não seria tão caro assim. O salário dele era muito bom na China. Mas não era nada absurdo. Não seria, por exemplo, um salário como o do Borre. Bem longe disso, inclusive. Ele poderia aceitar um salário bem abaixo daquilo que estariam oferecendo para o Borre. Mas muito bem abaixo mesmo. E nesse sentido, acho que seria um setor avante interessante. E que até poderia ser rebendido futuramente. Porque tem apenas 26 anos. Ele geraria um bom lucro futebolístico, na minha opinião. Rapidamente para a equipe que o contratasse. E poderia perfeitamente, daqui a pouco tempo, ser rebendido, se fosse o caso. E gerar aí algum dinheiro para a equipe que o contratasse. Ele tem um perfil de jogador que pode se dar bem na Europa. Então acho que se ele chegar no Brasil, numa equipe como o Palmeiras. E fizer sucesso. Ele vai despertar o interesse dos clubes europeus. Nesse caso, o Palmeiras poderia ganhar. Em termos de um jogador que pode fazer gols. Entregar gols para essa equipe do Paulo Ferreira. E futuramente um jogador que poderia gerar. Alguns milhões para os cofres do clube de Paca Antártica. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.